Salve galera, beleza? Estamos aqui em Mogi para mais um campeonato. Eu falei para muitos que eu ia parar de competir, né? Podia muito bem agora estar na minha casa, deitado, dormindo, ou tomando um belo café da manhã, um leite com café, um pão na chapa, mas eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito na comodidade, a gente acaba deixando de fazer aquilo que te drena, aquilo que te dá energia, te motiva no dia, né? Então acabei tomando essa iniciativa e vim para mais um campeonato aí. Estou aqui no backstage, dando uma descansada, estamos juntos, já já estamos no palco e a minha dica para você é faça aquilo que te drena, que te deixa feliz, beleza? Lá do esquerdo para o galo, gente. Lá do esquerdo para o galo, gente. Lá do direita. Lá do esquerdo para o galo, gente. Lá do esquerdo para o galo, gente. Música Segundo colocado, o atleta de número 5-9, Sérgio Rocha. E o campeão, o atleta número 98, Patrício Beneducci. E o campeão, o atleta número 365, Patrício Beneducci. Legendas por TIAGO ANDERSON